Dorita, né? Dois minutinhos. Assim que estiver ao vivo aqui, eu aviso para vocês já começarem. Tá. Tá. Viviana, tá entrando também? Eu vou ter que... Na verdade, eu compartilho a tela, né? Também ou não? Não, precisa não, né? Já entro direto, né? Você tem alguma apresentação, Marcelo, para fazer? Não, não, não. Agora não. Não, não. Então não. É só mesmo quem vai apresentar que vai compartilhar a tela, porque a gente não consegue compartilhar duas telas ao mesmo tempo. Entendi. Então, também vou pedir a Lucinéia para quando eu acabar de apresentar, também para a apresentação, para o próximo começar. Ok, combinado. E um outro aviso também, sempre quando tiver com a câmera ligada e o microfone ligado, a gente vai estar aparecendo, né? Vocês vão aparecer lá no ao vivo, lá no site. Então, né? Caso não queira aparecer em um determinado momento, quando alguém estiver apresentando, é só mesmo desligar a câmera, que aí não aparece mais. E botar no mudo. E botar no mudo, e também botar no mudo também, porque senão qualquer ruído aparece na apresentação, né? Com certeza, com certeza. Não pode esquecer o microfone. Ok. A hora que você falar aí, a gente... A hora que você falar aí, a gente... É meia hora, né? Você sabe, né, Lucinéia? Sim, sim. E as perguntas... Na verdade, é o seguinte, você não vai ter... As perguntas vão ser no chat, mas você não vai ter acesso. Por aí, você não tem acesso ao chat. Sim. E se tiver pergunta no chat, no final, mas aí você teria que terminar um pouquinho antes dos 30 minutos. Sim, foi isso que eu combinei com a Viviana. A gente está prevendo entre 20 e 25 minutos, para a gente poder abrir esses últimos 10 ou 5 minutinhos aí para as perguntas. É, mas não tem aço. Ninguém vai te fazer pergunta, entendeu? O quê? As perguntas estão escritas no chat. Só que eu não tenho acesso, né? É, aí eu estou com... Os dois... Eu estou também com o do evento aqui aberto, aí eu vejo lá no chat as perguntas e aí passo para você. Ah, ok. Combinado. Entendeu? Eu estou com os dois abertos aqui, tanto esse como... Espero que o chat lá esteja ativado, né? Assim que eu der o ao vivo aqui, vai estar ativado, tá? Então, em 5 minutos... É, o chat também, né? Isso, o chat também. É, porque aí a gente lê lá no final e passa para elas as perguntas, não é isso? Isso, perfeito. Então, em 5 segundos, estaremos ao vivo. Ok. Estamos ao vivo. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo Lucas, aí professor do Propen, e vou estar com vocês essa tarde aqui com algumas palestras de trabalhos do pessoal do Propen, né? Agora, das 14h às 14h30, tem a palestra da Lucinéia Baia, que é também orientada da Viviana. O título do trabalho dela é Massa Agilosa para a Prática Cerâmica Vermelha com a Incorporação de Resíduos Industriais do Espírito Santo. Ok? Então, Lucinéia, você pode, a hora que você estiver disponível, pode começar a compartilhar o seu trabalho e apresentar. Ok. Já estão enxergando o compartilhamento? Sim. Ok. Bom, o Marcelo já começou a apresentação, né? Eu sou aluna mestranda do Propen, em Engenharia de Materiais e Metalurgia. Hoje eu trago aqui o meu estudo, a minha pesquisa, que está ainda em processo, né? Em evolução. A gente está pesquisando a Massa Agilosa para a Cerâmica Vermelha com a Incorporação de Resíduos Industriais do Espírito Santo. Junto à argila, que é a matéria-prima principal, a gente está entrando mais com mais três resíduos, que vou apresentar à frente. A minha orientadora, a professora doutora Viviana Possamay de Lassagrello, também está presente na sala. E a gente vai dar início aqui na apresentação. Bom, aí estamos no segundo simpósio dos programas de pós-graduação do Propen, nessa jornada de integração, né? Do IFES. E na minha pesquisa, a gente vai abordar um pouquinho aí da introdução, objetivos, revi... Oi, Marcela, boa tarde, tudo bem? É a transmissão pelo site. Pelo site eu não estou ouvindo a transmissão, não sei se a Carol pode estar vendo a transmissão, está pelo site? Hein, Carol? Está tudo certo, no site está funcionando, professor. Ah, está aí, engraçado, para mim não está aparecendo. Ok, então vou dar seguimento, tá, Marcelo? Tá. Então, voltando aqui, como eu falei atualmente, né, essas matérias-primas estão se tornando cada vez mais escassas, os rejeitos gerados se transformam em grandes problemas ao meio ambiente com gerenciamento complexo. A gente está aí falando mais na parte de fabricação de cerâmicas da argila, né, que é uma matéria-prima aí principal, né? E os rejeitos, né, esses rejeitos, esses gerados são esses resíduos que a gente está trabalhando na visão do contexto. Considerando que as indústrias em seu processo produtivo geram esses resíduos sólidos e os custos com a disposição desses em aterros, além dos impactos ambientais, é um conveniente tornar-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de técnicas viáveis de reaproveitamento dos mesmos, com o objetivo para a gente aqui de reduzir a geração de resíduos, né, nos processos industriais e encontrar a melhor maneira de reaproveitá-los, seja no propósito, no próprio processo produtivo ou na matéria-prima na elaboração dos outros materiais. E a gente observa que tem cada vez mais investido, né, nesse desenvolvimento de novas tecnologias de processo e produtos para poder ter essa transformação, né, dos mesmos, tanto resíduos e matérias-prima. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Eu não tô ouvindo ela falando. Eu não tô ouvindo ela falando. Ô, Paulo, você está ouvindo ela falando, Paulo? Não, o microfone dela está mudo pelo símbolozinho do microfone. Holocinéia, ativa e desativa o áudio. Aperta, dá um ESC, onde você está, fazendo um favor. Embaixo, Holocinéia, onde tem o microfone, bem no canto esquerdo, ele deve estar com... Ela tem que fechar essa apresentação, porque ela está vendo a apresentação. Entendi. Ela deve estar com uma tela só. Fecha a apresentação, fazendo um favor. Aí. Agora desativa o microfone lá, se você está muda. Aí, agora compartilha de novo. Aí. Estão conseguindo visualizar a tela? Agora sim. Aí. E a voz também está normal? Estão me ouvindo bem? Estão. Ah, ok. Bom, então, visto isso, nós vamos aqui partir para a introdução, né? Então, como havia dito, dentro desse trabalho, a gente está incorporando mais três resíduos, né? Ele... Esse projeto de pesquisa, ele constitui uma proposta para estudar essa aplicação. Oi, Marcela, tudo bem? Oi. Oi. É só para a gente fazer o teste da sua apresentação? Ah, tá. Eu fechei sem querer da outra vez, porque eu achei que tinha caído, eu estava com medo de entrar no meio do negócio da menina. Engraçado, parece que vai... A pesquisa é incorporar... Incorporar esses resíduos industriais no Estado do Espírito Santo como co-produtos, né? Na obtenção dessa massa argilosa para a cerâmica vermelha, em substituição à matéria-prima natural, né? A argila, propriamente, a argilosa. Os objetivos específicos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está entrando umas mensais, eu fico com medo de estar cortando e não conseguir transmitir a informação para vocês. Oi, estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Ah, ok. Então, nos objetivos específicos, o que a gente busca fazer essa pesquisa? Avaliar as características químicas, físicas e minerógicas, né? Das matérias-primas. Estudar a incorporação desses resíduos em diferentes teores, na massa argilosa. Avaliar a influência dos resíduos nas propriedades físico-mecânicas e na microestrutura dos corpos de prova prensados e sinterizados. Comparar essas propriedades dos corpos de prova obtido com e sem a incorporação desses resíduos. Determinar a mistura com o teor... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na minha terra. Determinar a mistura com o teor máximo de corporação desse resíduo em substituição da argila que possibilite a fabricação desses produtos de cerâmica vermelha conforme os limites especificados, né? Porque tem uma regra de produção, de fabricação. E a divulgação, por fim, científica desses resultados. Na revisão bibliográfica, eu trouxe aqui uma rápida só introdução do que seriam esses resíduos que a gente está trabalhando, né? O resíduo de lapidação de vidro sodocáutico, o RLPP, ele é transformado pelas indústrias beneficiadoras de vidro. Ao realizarem o acabamento do corte e lapidação das chapas de vidro sodocáuticas, elas geram esse resíduo na forma de lama decorrente de reaproveitamento de água utilizada no processo do corte e lapidação, classificado como não perigoso e não inerte. Então, ele está na classe 2A da BNT, NPR, 1004. E aí e ele é rico em SO2, CAO e NA2O. Em função da fina granulometria, um tamanho médio mais ou menos de 17 micrômetros, a reciclagem desses resíduos é evitada por essa própria indústria, né? Que fabrica essa indústria vidreira, pois o pó pode ser arrastado pela chaminé dos fornos de fusão ou ocorrer a deposição de vidro fundido nas paredes internas dos fornos e regeneradores de forma que é normalmente dispostos em aterro. Então, elas não utilizam, não volta esse resíduo para o processo produtivo, né? E elas acabam sendo descartadas e atualmente não aproveitadas por outras indústrias, né? e eles acabam descartando isso em aterros sanitários. Eu cheguei até, tive a curiosidade de fazer uma pesquisa junto à empresa e realmente hoje ainda continua sem estar utilizando esse resíduo. Eles realmente são totalmente descartados. E o gesso FGD, que é o Flu Gas Desulfuration, ele é um resíduo classificado também como não perigoso e não inerte, ele também está na classe 2A da BNT NBR 1004, é o pó resultante do processo Flu Gas Desulfuration, que o que é esse processo? É o processo de desulfuração de gases de combustão, né? Utiliza a lama de cal para reagir com esses gases gerados no aquecimento do carvão mineral para a produção do coque. dentro, né, do processo siderúrgico. Na indústria siderúrgica, essa coqueificação é o processo responsável pela transformação do carvão mineral em coque, que é utilizado na produção do ferro gusa nos altos fornos, né? Nos altos fornos. O ferro gusa é a matéria-prima para a produção do ferro fundido e do aço, né? Segundo o Snugrow e Birahim, de 2018, o que todo aluno aí, né, da engenharia de materiais e metalurgia, principalmente, vem estudando e acompanhando o dia a dia, né, toda essa produção que é o foco, a base, né, do nosso estudo na metalurgia. Os produtos à base de cal hidratada e calcário são reagentes altamente eficientes para a captura de contaminantes, retendo com eficiência até 99% de CO2, além dos outros poluentes contribuindo para o controle e emissão da atmosfera. Então, esse gesso FGD, ele também, dentro desse processo, ele é descartado, está lá como resíduo e também tem pouca utilização. Então, isso traz para a gente também uma forte, né, um forte resíduo aproveitador se a gente conseguir inserir nessa massa cerâmica. Agora, o próximo resíduo que a gente vai falar é o de beneficiamento de rochas, né, RBRO, a extração e o beneficiamento dessas rochas ornamentais compreendem as etapas principais da produção do setor, grande quantidade de resíduos é gerada na etapa, né, do beneficiamento, porque não é uma aplicação prática definida. O resíduo de beneficiamento de rochas, em grandes partes, também é descartado, né, segundo Almeida, podendo impactar o meio ambiente e provocar danos à saúde das pessoas. Esse resíduo RBO, ele é constituído em maior quantidade percentual de SO2, alumina, né, F2O3, K2O3, K2O, CAO, NAO e o óxido de manganês, que também são compostos químicos encontrados nas argilas utilizados para a fabricação de artefatos pela indústria cerâmica vermelha, segundo o Lugon, estudou lá em 2018. E dentro desse trabalho, quais são as matérias-primas, né? Todas, são todas, a gente está utilizando, todas as matérias-primas, elas foram fornecidas por empresas do Estado do Espírito Santo, né, que é o foco também do nosso projeto, é estudar os resíduos aqui, né, no nosso Estado, e podem apresentar diferenças quando comparadas com outras matérias-primas similares provenientes de outros Estados ou até mesmo de outras empresas. Então, a gente está... As matérias-primas compostas, né, nessa massa cerâmica, argila, o RBRO, que é o resíduo de beneficiamento de órgãos ornamentais, o RLVP, que é o resíduo de laminação de vidros sodocáuticas, e o GSFGD, que é o resíduo do processo de desturação dos galhos provenientes da coqueificação carbo-mineral. Aqui eu trouxe algumas figuras, né, para a gente poder identificar visualmente aí cada material. Então, aí no primeiro vem a argila, a segunda figura, o resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais, RBRO, e o terceiro, o resíduo de gesso FGD. O próximo é o resíduo de lapidação de vidros sodocáuticos, na figura A ele está em natura, né, que é a forma que a gente recebe ele, e na figura B já está o material já preparado, já seco. Bom, a argila a gente trouxe, né, foi cedida para o nosso trabalho da empresa cerâmica Adélio Lubiana, né, que é localizada no município de Nova Venece, aqui no Espírito Santo. Todo procedimento de coleta que é feito por essa empresa, ela segue a metodologia proposta por Santos, que a gente vai abordar bastante depois, um pouco para frente. O resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais, RBRO, ele é do município de Viana, Espírito Santo, e ele vem da indústria de marme Bruno Zanetti. Quando a gente passa ali pela estrada de Viana, a gente identifica bem essa empresa, fica logo ali do lado direito na rodovia principal, né, que é bem próximo da gente também. O resíduo de lapidação de vidro sodocáutico, RLVP, ele foi coletado na Estação de Tratamento de Efluentes, ET, instalada na Viminas, indústria beneficiadora de vidro localizada na Civit2, no município de Serra, também do nosso estado. O resíduo do processo de desfuração, o gesso FGD, é proveniente da empresa Solcoqueria, né, Tubarão, localizada dentro de um pátio da Sidorúrgica do município de Serra, também Espírito Santo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. Os métodos, inicialmente, os materiais foram caracterizados individualmente para a posterior determinação dos traços das formulações, serão conformados e analisadas. Os principais procedimentos estão apresentados esquematicamente na figura a seguir. Então, a gente vai trabalhar todas essas etapas, né, a recepção das matérias-primas, a argila, o RLVP, FGD, RBRO. Dentro das matérias-primas tem a caracterização, né, o raio-x, ADT, TG e P. A gente vai abordar bem cada etapa daqui para frente. Depois a gente vem com a definição das formulações, índice de plasticidade, né, a prensagem, pois a prensagem é a secagem do material, a queima e a caracterização novamente. Na secagem a gente faz o teste de ruptura-flexão e na caracterização a gente entra também com a retração linear de queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, de perda ao fogo, ruptura-flexão e microscopia, né, o MEV. Dentro das caracterizações das matérias-primas, as matérias-primas, elas foram caracterizadas pelas seguintes técnicas. A espectrometria de fluorescência de raio-x, né, o FR-X, a difração de raio-x, DR-X, distribuição do tamanho das partículas, DTP, difratometria a laser, análise térmica diferencial, ADT, análise termogravimétrica, TG, e o índice de plasticidade, P. No índice de plasticidade, foi determinada apenas para argila, pois os resíduos são de natureza plástica. Então, a gente determina, né, mais um dado para argila. Além dessas técnicas, foi calculado também o teor de umidade, levando-se 100 gramas dos resíduos in natura à estufa, a temperatura de 110 graus Celsius, mais ou menos 5 graus Celsius, né, por um período de 24 horas. Toda essa secagem de estufa a gente realizou dentro do campus, né, de Vitória, do IFT de Vitória. Agora a gente vai para a definição das formulações, como que a gente fez para poder montar essas formulações. Então, antes do preparo das formulações das matérias-primas, todas as matérias-primas, elas foram secas nessa estufa, temperatura de 100 graus Celsius, mais ou menos, né, 5 graus, e por um período de 24 horas. Após a secagem, o RLVS foi desaglomerado em moinhos de bolas Marconi, que é aquele moinho também lá do Laboratório de Cerâmicos, né, do campus IFES. Os resíduos RBR, IOF, GD e argila foram desaglomerados manualmente, com a almofariz e o pistilo, e passados em peneiras a BMT-60 MES, com abertura de malha a 0,250 milímetros. A nomenclatura adotada e os teores dos resíduos percentual de massa das misturas formuladas na pesquisa estão apresentadas nessa tabela, né, que aí a gente chamou, cada formulação, o A representa só argila, tem a nomenclatura, o F é o FGD, onde vocês encontram aqui na formulação F, porque tem a presença do FGD, onde está o V tem a presença do VLRS, e o R, onde está a presença do RBRO. Dentro desses percentuais adotados, a gente já tomou como base alguns trabalhos, né, de alguns ex-alunos lá do programa, PROPEM, que já fizeram alguns estudos voltados com esses mesmos resíduos, e algumas literaturas também, né. Então, com base nesses resultados da caracterização das matérias-primas, e levando em consideração esses estudos já realizados lá pelos nossos... Fico minutos aí, Luciné. Tá, tá ok. Optou-se por utilizar limites máximos encontrados por eles, reduzindo assim o tempo de procedimento experimental, bem como os ensaios a serem realizados, né. Então, aí teve um uso máximo de 5% de FGD, 30% RLVP e 30% RBRO. E uma formulação utilizando somente argila foi preparada para servir, né, de grupo de controle para validar esses resultados obtidos. Os índices de Aterberg, das massas, utilizando procedimentos análogos ao que foi realizado na argila, a fim de verificar a influência dos resíduos na placidade da massa, na sequência serão compactados os corpos de provas. Aqui eu já trouxe para vocês umas fotos, né, dos corpinhos que a gente já realizou, que o projeto já está em andamento, já está bem, né, assim, bem evoluído, já partindo já aí para as etapas finais, né. Então, aqui eu trouxe a prensagem dos corpos cru, na letra A, seco, e na letra C, queimado. As matérias-primas foram passadas por peneira BNT, né, como foi citado lá. Elas são homogenizadas a seco por uma mistura em sacos plásticos, aqui na figura a gente identifica bem, a gente deixa por cinco minutos, né. São umidificados com borrifador novamente, homogenizados a fim de obter a mistura mais homogênea. Então, para permitir essa moldagem desses corpos de prova, as massas preparadas foram modificadas em 10% em peso de água. Bem, a conformação dos corpos de prova foram realizadas por prensagem axial, a prensa hidráulica no modelo Marconi, a prensa também está lá no nosso laboratório, né, de cerâmicos, a gente utilizou ela. A pressão utilizada aí foi de três toneladas, né, foram conformadas, a gente definiu conformar 60 corpos de prova para cada formulação, sabendo que são 10 formulações, né. E após a conformação desses corpos de prova, eles foram novamente secos, estufa, né, na temperatura de 110, variando até 5 graus, num período de 24 horas, né, a fim de retirar essa umidade adicionada no processo de moldagem. Aí a caracterização dos corpos de prova, a gente ainda está, a gente ainda está trabalhando, né, vai iniciar os trabalhos agora, onde a gente vai fazer a busca, vai fazer a retração linear, absorção de, já está em processo ainda, para dar início já nessa caracterização dos CPIs. Tá, também será avaliada a resistência à flexão dos corpos, além disso, se terá realizada a análise morfológica dos corpos de prova, sintetizados a partir das imagens de microscopia eletrônica, né, que eu falei com vocês lá na frente. O índice de plasticidade será determinado subtraindo o limite de liquidez, né, de plasticidade, pela NBR 6459, NBR 7180, para determinar o máximo teor de resíduo incorporado que permite essa massa ser conformada. Após a secagem, os materiais foram pesados novamente, de acordo com a diferença de peso inicial e final, obteve o teor de umidade. Essas análises todas foram realizadas, né, no nosso laboratório de cerâmicas aqui no Campus Vitória, e também uma parceria com o Senai, né, lá de Criciúma. Bem, foram determinados os índices de plasticidade nas formulações, conforme a tabela a seguir, né, os limites para a extrusão aceitável, os limites para a extrusão ótima, porque depois desses corpos prensados, a gente também vai fazer um comparativo extrusando esse material. E a gente vai ter um apoio do Campus, né, do laboratório lá de Santa Tereza, nessa parceria aí de IFES, né, e o Campus Santa Tereza. Aqui eu trouxe para vocês os índices de plasticidade, que a gente realizou para levar em consideração, fazer o estudo na parte de extrusão, né, que aí a gente tem a bem estabelecida que é limite ótimo e limite aceitável. As formulações testadas, em sua maioria, atendem aos critérios, a gente observou, né, de IP para a extrusão aceitável, com exceção de duas formulações, que é a V10R10 e a V10R30. E possui esse IP aí, mais ou menos, 9%. Pelo critério de LP, estão fora dessas regiões só quatro formulações, né, que é a V5, V10R10, V5, V10R30, V5, V30R10, V5, V20R20. Essas formulações, em geral, não atenderam os valores de IP e nem LP para uma ótima extrusão. As formulações com porcentagem fora da proposta podem ser fabricadas, porém, elas têm um grau de dificuldade maior aí, né, na fase produtiva. Deixa eu dar uma olhada, porque a gente está com o tempo um pouquinho curto, mas já está finalizando. Já. Você quer abrir para perguntas ou finaliza só esse tempo? Não, o tempo já termina, porque o tempo já acabou. Tá. Então, só nos resultados esperados aqui, para essa pesquisa, né, já em andamento, quase chegando aí nas etapas finais, a gente vai, esse projeto vai viralizar o desenvolvimento de um produto cerâmico com o uso de resíduos sem maior exploração de fontes naturais, né, que é argila pura, reduzindo aí o consumo de energia e de matérias-primas virgens, cada dia as mais escassas e raras, além da capacidade de neutralizar os resíduos poluentes, reduzindo a contaminação dos solos, diminuindo a disposição desses inaterros, inserindo no mercado produtos inovadores e sustentáveis com menor impacto ambiental. Espera-se que a incorporação desses resíduos industriais gere produtos competitivos, né, no mercado, e que atendem as normas técnicas e ambientais pertinentes com menor custo produtivo e comercial. Quanto ao custo e benefício em substituição a parte da matéria natural, estima-se que economicamente a atrativa é viável devido à substituição de um insumo natural e comercial que possui custos de aquisição e um produto que será doado pelas empresas, né, uma vez que eles vão para a descarte. E, finalmente, com o êxito desse projeto, irá contribuir formando novos profissionais para o mercado de nível local e também nacional, né, e os resultados obtidos serão amplamente divulgados em congressos, seminários, também para trazer aí a continuidade nas nossas pesquisas. É só isso, então, pessoal. Agradeço aí. Aqui está a bibliografia, se alguém tiver interesse, né, em fazer uma nova pesquisa. e aqui sou eu lá trabalhando no laboratório. Obrigada. Essa opção não tem. Essa opção não tem, não. Obrigada a todos. Obrigado, Lucinéia. Eu vou fechar a apresentação para você liberar. Fecha aí. Ok. Obrigado, Lucinéia, pela apresentação. E eu vi aqui no site, não tem nenhuma pergunta. aqui no chat, né? Ok. Depois, se alguém tiver interesse e quiser me mandar, e eu engenho também, estou à disposição, tá, Marcelo? Tá bom. Vamos passar, então, para a próxima apresentação, que já está no horário. A apresentação agora... Carbonitritação de ligas cobalto-cromo. Quem vai apresentar é a Marcela Esquincalha Luparelli. E o orientador é o Adonis Franco. Ok, Marcela? Você está aí na fita? Sim. Está me ouvindo, professor? Estou, estou. Você já está compartilhando? Acho que já estou. Tá, pode começar, mas você bota no modo da apresentação para nós e já pode começar. não está apresentando, não. Você botou no modo da apresentação para você? Sim, na tela cheia. Isso é o problema... Não, isso é o problema que acontece, é você tem que... Não compartilha o arquivo, não. Você compartilha a tela. Entendeu? É descompartilha. Descompartilha e compartilha a tela. Aí você consegue... Porque a gente só fica... A gente fica não vê a apresentação, entendeu? É como se fossem dois itens. É. Ok, só um minuto. Compartilha, scream, né? Que a gente fala, né? Ou a tela. Agora está ok? Aê, agora beleza. Pode começar. Posso começar? Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Meu nome é Marcela, eu sou engenheira mecânica, sou mestranda do Propen, a minha orientadora é o Adonias. Nesse ano, né? Desde o ano passado, nós estamos trabalhando numa linha nova de projetos de pesquisa, que é uma linha envolvendo superligas de cobalto com croma e as várias pesquisas que podemos fazer nessa área, porque uma coisa que eu já vou dizer aqui, já vou adiantar, é que é uma área ainda muito pouco explorada, então existem várias possibilidades. O meu trabalho em específico, nós vamos desenvolver uma liga de cobalto com 30% de croma e 70% de cobalto, e o nosso objetivo é carbonitretar ela por plasma processado e avaliar a resistência mecânica dela ou superfissial ao desgaste. Deixa eu só passar aqui. Isso, passo aqui. Bom, vou fazer uma breve introdução, porque como a Lucinela falou o tempo, ele é muito curto, então vamos lá. As superligas, elas fazem exigências cada vez maiores, porque são classes de materiais muito complexos. O cobalto, ele é muito utilizado em superligas em diversas áreas, mas principalmente hoje em dia nas baterias dos carros elétricos. o preço do cobalto, ele é instável, porque ele é extraído principalmente na República Democrática do Congo, que é uma região muito estável politicamente e por causa dos conflitos internos, então o preço dele varia demais e ele acaba se tornando um material estratégico, porque como a obtenção dele não é muito fácil, o valor dele varia e ele é extremamente necessário, por exemplo, para os Estados Unidos, nos materiais de defesa, bélicos e espacial. O tratamento termoquímico que nós vamos aplicar na nossa liga, ele é muito importante para melhorar a superfície do material, principalmente a sua resistência ao desgaste. Nós vamos utilizar carbono e nitrogênio, porque nós vamos realizar uma carbonitreditação. e eu vou passar mais para frente para a gente poder começar melhor. Aqui o nosso objetivo geral, que é fazer a função, desenvolver essa liga, 70% cobalto, 70% cromo. Por que nós vamos desenvolver a liga? Porque hoje em dia existe diversas superligas de cobalto, mas com muitos elementos de liga. Então o nosso objetivo é lidar com uma liga um pouco mais simples, com menos elementos de liga, para poder verificar qual é o real comportamento dela. Aqui, essa imagem, ele é o cobalto puro, como ele é extraído. O cobalto, ele... Mais para frente. Em ambiente corrosivo, ele tem um comportamento muito, muito bom e ele também é muito utilizado em temperaturas elevadas. Ele pode ser utilizado até 1.200 graus Celsius e ele tem um comportamento muito parecido com um dos aços inoxidáveis, que é o que a gente está mais acostumado. Se você não tiver a menor noção do que é uma superliga de cobalto, pense nas características dos aços inoxidáveis e você já vai ter uma ideia de como ela é relevante. Aqui eu botei umas aplicações, tetroespaciais, nucleares, biomédicos, petroquímicos, reatores nucleares. Então, assim, é muito, muito, muito importante mesmo. Trouxe umas informações mais específicas sobre o cobalto, que é a base da nossa liga, de 70%. Então, ele está situado ali entre o ferro e o níxido. Então, ele tem características mais ou menos desses elementos, o cobalto puro. Como eu disse, ele é um material estratégico e muito utilizado, principalmente utilizado atualmente, nas baterias de carros elétricos. uma outra característica muito importante do cobalto é que ele tem transformações halotrópicas até 417 graus Celsius. Ele vai ser o EHT, a estrutura cristalina dele, e entre 417 e 1493, ele já vai ser uma estrutura CFC. Isso é muito importante a gente ter em consideração quando a gente for escolher as temperaturas de tratamento, de diagrama de fase. Enfim, como eu disse, já existe várias superligas de cobalto que já estão classificadas, né? Aí eu trouxe algumas aqui para vocês, triboalose, talion, que tem muito elemento, como vocês podem ver, sem molibdeno, sem carbono, sem silício, e a nossa ideia é trabalhar justamente com algo mais simples. aqui a gente desenvolveu um diagrama de fase de cobalto e cromo no backstage para ficar mais claro as nossas decisões, né? Então, do diagrama de fase a gente já consegue identificar várias outras fases, frases que podem ser críticas, porque se surgir carbonetos o comportamento vai ser completamente diferente. E da bibliografia a gente também tira que o cromo, apesar dele ser muito positivo à adição do cromo no cobalto, ele também pode ser crítico, então a própria bibliografia já pede que orienta, na verdade, que a gente não adicione mais do que 58% de cromo para evitar fases instáveis, né? Sugerindo, digamos assim, que a gente use entre 20% a 30% em peso de cromo, por isso que a gente optou por 30%. Agora entrando rapidamente nos tratamentos termoquímicos na conformação de... Boa tarde, Rogério e André, tudo bem? Boa tarde. Olá, Rogério, tudo bem? Tudo bem? Eu vi aqui que a sua apresentação é às 16h30, e eu queria saber se você quer fazer o seu teste aqui da sua apresentação, compartilhando a tela. Ah, excelente. Sim. Deixa eu abrir ela aqui. Oi. Olá, André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você está me escutando? Você está me escutando? Sim, estou te escutando. Normal, né? Normal. Porque eu não estou acostumado a trabalhar com o Zoom. Como eu faço para colocar então o trabalho? Porque eu vou apresentar agora as três antes do Rogério, né? Então, gostaria de fazer um teste, então. Isso, é por isso que a gente está criando a tela aqui. Deixa só o Rogério aqui. Beleza, perfeito. Dá uma olhada. Está vendo a minha? Perfeito, perfeitamente, Rogério. Tá. Então, lá na hora, eu vou estar naquele link da reunião, estou lá assistindo aquela menina que ela está apresentando agora. Só que quando chegar a minha vez, eu abro a minha câmera e compartilho a tela igual eu fiz aqui? Exatamente. Assim que o professor Marcelo te chamar, você já pode fazer isso. Ah, está ótimo. Então, pronto. Excelente. Obrigada. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Professor André, você quer fazer o teste agora? Eu estou abrindo o arquivo um momentinho só. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tá, eu estou com o arquivo aberto, estou aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Subiu, a tela fica pequenininha, não é? Fica. E aí, eu clico na tela e daí, não estou conseguindo ver nada. Você pode clicar no botãozinho verde que vai aparecer na telinha pequenininha. Espera aí, aqui, eu minimizei, não sei por quê. Vamos ver, tá, eu mudei. Você está sem câmera, não é? Você está me vendo agora? Sim, estou sem câmera. Tá, não tem problema não. Você consegue ver um botão verde escrito Cherry Screen? Sim, sim. Então, é ele que você... Isso, exatamente. Eu clico nele, aí abre a janela e aí eu coloco... Você abre a janela que está a sua apresentação. Tá, cliquei nela. aí eu dou Cherry compartilhar aqui. Isso, isso mesmo. Posso fazer o teste, então? Pode fazer. Tá, aí... Aí agora, você vai no canto inferior direito, onde tem quatro setinhas do lado do 71%. Lá embaixo. Ah, do lado do 71% tem uma quadradinha, isso? Isso, isso. Clica nele. Ajustar slide é a janela atual. Vamos ver se ficou a janela toda? É, está aparecendo, estou vendo todo o slide, mas eu não... Eu estou vendo, eu estou vendo o meu PowerPoint que eu abri. Isso. Então, olha só, no lado do menos ali embaixo... Lado do menos, tá. tem uma... Deixa só, a gente ver o que está escrito aí, se vai aparecer alguma coisa. É no outro. É, aqui tem a apresentação do slide, normal, classificação. Aqui tem a página do meu PowerPoint. Agora, não sei quem for no... 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 do Zoom aqui, que está no alto, tem mamute, start video, participante, deixar pause... Não, não, olha só, não, não, é no slide mesmo. Vai em exibição, por favor. Lá em cima, então, vão em exibição. Exibição, tá. Vamos ver se vai aparecer, deixa eu dar uma olhada. clica em exibição. Normal, não, não. Então, vai em apresentação de slide. Vamos ver se fica melhor dessa forma. Apresentação. É engraçado que ele cobre o... a barrinha aqui do... do Zoom, cobre tudo. Aqui tem... bem, cliquei em apresentação de slide. Então, agora, a gente vai ali do slide atual, lá na esquerda. Sim, cliquei no slide atual. Agora, pronto, agora você... vê se você consegue avançar com a setinha no seu teclado, para você passar o slide. Ah, sim, tá, eu consigo, estou passando. Perfeito. E aí, o que eu faço? Então, você vai apresentar dessa forma, aí depois você vai apertar ESC no teclado. Espera um momentinho, eu vou apresentar a partir de que momento? Quando o Marcelo abrir? Quando o Marcelo te chamar. Quando ele me chamar, já está pronto? Quando ele te chamar, você vai fazer esse mesmo processo, compartilhar a tela, apresentação de slides e apresentar slides. Espera aí, espera aí, então, eu tenho que sair de novo, porque isso aqui é só o teste. Isso, esse é só o teste. Então, eu vou ter que clicar, espera aí, então, vamos voltar aqui, que cada vez você falou uma coisa, eu fui tentando, Isso, isso, então, agora... Agora eu dou um ESC aqui, normal, dou um ESC, vai diminuir a tela, eu vou fazer alguma coisa. Isso, dá o ESC, isso. Volto na, vou, volto aqui no... Vai em apresentar, isso. Cancela tudo, aperta no botãozinho verde aí, interromper compartilhamento, algo do tipo, que apareceu. Top share. Tá. Exatamente. Perfeito. aqui, tá, deixo assim, aí, aí, no caso, eu vou novamente em apresentação de slides. Isso, pode fazer novamente. É, só para clicar no slide atual. Isso, exatamente. Eu cliquei no slide atual, já apareceria aí. Isso, você quer fazer novamente? Isso, é o que eu estou tentando fazer. eu... Então, agora, não, agora você está no Zoom, você tem que ir em share screen, você tem que compartilhar de novo, que a gente acabou de interromper. Nós vamos começar do zero. Tá onde, agora, deixa eu ver aqui, onde vai aparecer? Não, mas aqui eu estou com a telinha sua. Isso, você vai ter que maximizar... Tá a sala de teste e zoom item. Onde eu vou achar agora esse share screen? Você vai ter que maximizar a sua tela do zoom. Ah, tá, maximizei, tá, tudo bem, maximizei, share screen. Isso. Vou lá em... Clico na minha... Na minha apresentação. Tá, e aí eu vou... Tá, cliquei. Do share, né, para compartilhar. Não apareceu aqui que você está compartilhando a tela. Você tem que clicar... Isso, agora foi, agora foi. Beleza. Beleza. Então, seria esse o caminho. Isso. Aí você só vai ali do slide atual, né, e controla com o seu teclado, para frente ou para trás. Tudo bem. Tá? Tá ok. Então, aparentemente, eu vou nesse... Deixa eu... Vamos... Vamos... Deixa eu ver agora, para fechar aqui, para eu sair. Agora você vai clicar nesse botãozinho. stop share, né? Stop share, né? Perfeito. Tá, então aqui... Então, deixa eu só ver aqui, então eu vou no share screen, vou no meu... Clico aqui na minha apresentação, do share e do slide atual. Exatamente. É isso. E aí vai aparecer normal, tá. Isso. Então, tá bom. Tá bom? Tá ok. Pegado. Por nada. E agora eu volto normal? Agora eu volto normal na apresentação? E agora você clica... Você desliga o seu som, né? Por favor, porque a Marcela está apresentando na sala principal. Aí você clica aqui nesse botãozinho azul. Live... Peraí, porque eu estou com a minha tela aqui. Peraí. É, abre no Zoom de novo. Maximiza o aplicativo... A abinha aí do Zoom. Nossa... Peraí, peraí, peraí. Aí eu... Ah, tá. Aí eu... Ah, tudo bem. Aí agora você clica em Live Breakout 1. E as duas últimas colunas são para 410 graus, né, de temperatura. Sendo que são 3 horas e 9 horas de ensaio. Avaliando os três primeiros casos de carbonitritação, a gente vê que quanto mais tempo o tratamento de carbonitritação ocorre, melhor a resistência ao desgaste. Mesma coisa nos outros últimos dois gastos. Quanto mais tempo, de 3 para 9 horas, melhor a resistência ao desgaste. Então, e aí ela comparou também nos dois casos qual era o mais adequado. Então, comparando 380 graus Celsius por 15 horas e 410 graus Celsius por 9 horas, é melhor fazer numa temperatura mais baixa de carbonitritação, mas por mais tempo. Porque o coeficiente de desgaste foi muito melhor. Aí aqui, já entrando no materiais e métodos, né, como eu falei, a gente vai... A gente fez o recebimento do material, confeccionou os corpos de provas e preparou eles. Essa etapa, ela já foi concluída. Depois disso, a gente passou para os processamentos e hidratamentos, que foram homogeneização ou solubilização, laminação a frio e recosimento de recrutalização. Essas três etapas já foram feitas. Atualmente, o projeto está na etapa de DRX. E assim que for concluído, a gente já vai partir para a carbonitritação à plasma. A carbonitritação sendo feita, a gente já pode partir para a avaliação de microdureza e microabrasão. E o que está de cinza são as etapas de caracterização de cada etapa do processo, né? Aqui eu trouxe fotos do projeto em si, do que já foi feito. Como eu disse, a gente está desenvolvendo essa liga. Então, nós compomos cobalto nessa primeira imagem e cromo, que é essa segunda imagem. E fizemos uma montagem, né? De forma que fosse mais eficiente a fundição. Aqui é um padinho de alumina. Levamos para o forno. Vou passar para a próxima foto. Isso. Aí nós fizemos essa fundição no laboratório do IFES mesmo. A fundição, nós, pelo diagrama de fase, por isso que eu falei que o diagrama de fase é muito importante, a gente escolheu uma temperatura de 570 graus Celsius, de modo que ele chegasse na fase líquida, precisando ser acima da temperatura do cobalto, né? Porque tem os dois elementos. Então, 570 foi a temperatura escolhida. E depois que a função foi feita, o corpo de... Professor André. Eu vou te pedir para você voltar para outra sala. É só você clicar no botão azulzinho. Você maximiza a sua janela do Zoom e clica no botãozinho azul, no canto inferior direito, em Leave Room. Ou saída... Deixa eu me ver. Eu acho que deu algum problema, porque, de repente, eu saí e não escutei mais nada. Caiu por acaso a internet? Não, não. É porque parece que você não conseguiu voltar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar te julgar lá para outra sala. Eu só vou te pedir para você mutar o seu microfone, tá bom? Tá, porque aqui eu só estou vendo... Na minha tela só está aparecendo Leave Meet, Cancel e Carolina ao vivo. E aí, o que eu faço? Não, então só muta o seu microfone, que eu vou te colocar na outra... Na sala principal, tá bom? Tá, tá bom? Tá, 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 tá. Então... Se o Adonias estiver aí para acrescentar alguma coisa... Acho que foi muito boa a apresentação a Marcela Espos, né? Projeto, né, Marcela? Porque nós ainda... Eu queria até aproveitar que o professor Stéfano está por aqui, né? Marcela, você já fez as laminações? Só perguntei para ela Fizemos Já fez todas as laminações lá? Sim, fizemos a laminação Fizemos o ajuste Da régua Fizemos um suporte De papelão Para o ângulo de laminação Ser igual para todos Exato Até deixamos lá Porque ele ficou muito bom, ficou em uma altura perfeita E fizeram reduções de quanto Lá no material? A gente fez de 5% Como o nosso corpo de prova Ele tem 7 milímetros A gente fez, se não me engano, 0,03 Alguma coisa assim Ficou direitinho Deu para fazer as reduções direitinho? Deu para fazer É muito interessante aquele equipamento De laminação para o professor Porque você vê reduzir Você vê que na primeira vez ele passa com as dificuldades Na segunda também Da época ele já passa Você vê A olho nu a redução É muito legal Legal Mas vai aí, Doninhas Pode continuar aí Eu queria falar com o Stéfano Que nós temos que tentar fazer A liga Porque a liga Que foi, inclusive, já reduzida No equipamento de você lá, Marcela Não teve a formação de liga Não é, Marcela? Foram sintetizações Você tem de um lado o crono E o outro o cobalto E... Metadologia do pó? Infelizmente, nós estamos Há oito meses Dez meses tentando Mas agora os fornos estão direitinho E tal Não, não é metadologia do pó Não É fusão mesmo Porque os fornos de redução A gente tentou no Zé Roberto Depois no do Galdino Né? E... E agora parece que está direitinho O forno do Zé Roberto Novo Ou mesmo onde Nós usamos para fazer tratamento térmico Né? Mas não vai precisar mais disso Fora, semana que vem O técnico lá da INTE Lá de São Carlos Vai dar manutenção no nosso forninho Vai dar tratamento térmico Tá tudo ok Mas é que a gente queria tentar Uma última vez Fazer uma fusão Para ver se obtém a liga Lá com os 30% Se não, vai ser Carbonitretação de cobalto E você comparar com o cromo, Marcelo Né? Certo Se não conseguir essa fusão total Mas vai ficar na Na carbonitretação Dos dois principais metais Usados na liga Né? E... Pelo que você me mostrou Não houve a formação da liga Apesar de ter Ocorrido uma semifusão Né? Uma fusão Ela foi parcial Só formou o pescocinho lá E... E juntando Os dois metais Né? Usados para Na confecção da liga O Stephanie Não responde Ele não está Está ao vivo Não? Você está Ele está na sala Ele está na sala Aqui Estou vendo ele aqui na sala Agora Ele só não está te respondendo Não, ele está Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo Perfeito, Stephanie Então, Stephanie Ela fez Até com O professor Marcelo Ela e o João Tem outro projeto Que é De nitretação Não acabou Nitretação Mas, infelizmente Houve Foi uma Sinterização Do material Né? E nós estamos Querendo Já nessa semana Já Eu tinha Ter conversado Com você Umas duas Três Semanas Atrás A gente Tentar A última Senão vai ser A carbonitretação Ou a nitretação Dos dois metais Não da liga Se a gente não conseguir Nessa última tentativa Então, Adonis Aí a questão É organizar A data O dia da fusão Entendeu? O Zé Roberto Já liberou o forno Então A gente pode ver Semana que vem Eu estou aqui Direto agora Então, aí vocês organizam Fala o dia Vê o dia que eu posso ir lá E eu vou lá Para ajudar vocês Entendeu? Aí, lembrando o seguinte Já leva A liga pesada Com os cadinhos separados Aí, quer conseguir os cadinhos Aí vocês ligam O professor Zé Roberto Pega os cadinhos com ele Com ele Entendeu? Que é isso que precisa, né? Vocês têm os cadinhos já? Acho que você congelou Para mim, viu, Stefano? Não, não tenho, professor Então Tem que pegar com o Zé Roberto Os cadinhos Está me ouvindo, Doníris? Agora sim Tem que pegar com o Zé Roberto Os cadinhos Estão passando Se vocês quiserem Eu tenho um cadinho menor Eu tenho um cadinho lá No meu laboratório menor Eu vou fazer o seguinte Então, assim Você tem que estar com aquele Sabe aquele kit? Mas amanhã cedo Eu vejo com ele E vamos ver Você tem que ter aquele kit Sabe aquele kit Que é para montar Para pular dentro do forno E fazer a fusão? Então, aqui tem que estar pronto Porque a gente chega lá no laboratório E com o forno E vão fundir Entendeu? Então, é isso que precisa fazer Montar o kitzinho lá Com a mistura já do cobalt E depois, Marcelo Vamos usar novamente Agora com a liga Boa mesmo O seu laminador Semana que vem Eu estou meio Assim, com a minha agenda Meio cheia Mas a gente fazendo Aquela configuração Que você montou lá Acho que está tudo ok Não, Stéfano Tudo ok Mas só tem que ver lá no forno Tem a proteção com a areia Tem que ver lá no forno Pessoal, já está na hora Da apresentação do André Rapidinho aqui, Marcelo Só para concluir Tem que ir lá ver no forno No Zé Roberto Qual que é o kitzinho Qual que é o tamanho Que cabe lá, entendeu? Tem que ir lá dentro do laboratório Que o forno que vocês vão usar agora É aquele último da esquerda Ele é super estreito Isso Então tem que achar o kitzinho As coisas que enfia Que acabem lá, entendeu? Tem que ir lá e falar Ah, bom, esse kitzinho aqui Cabe aqui Beleza, então vamos tentar com esse Beleza Aí pesa as quantidades A gente marca o dia Eu, por exemplo, aqui na quinta-feira De manhã Eu acho que daria para mim ir Entendeu? Semana que vem Seria quinta-feira mesmo Na parte da manhã Porque segunda, terça e quarta Marcela E sexta Está bem apertado para mim Na semana que vem Fecha o compartilhamento, Marcela Porque eu não consigo fechar aqui, não E na outra semana A gente vê também Entendeu, Adonisa? Aí eu vou lá com vocês Beleza Mas semana que vem Eu estou livre Só na quinta mesmo Porque realmente está bem Complicado para mim A minha agenda Para a semana que vem Aí na outra semana Aí já está mais livre Aí pode ser segunda Amanhã Então a gente tem que fazer o seguinte Eu vou fazer ajeitar tudo Aí a gente faz na próxima segunda Já estou prontinho Na quarta manhã Sim, dia 22 Isso Aí manda então Já marca a agenda Então dia 22 Nove horas da manhã Por exemplo A gente vai lá Lembrando que o pessoal É Entre segunda Gente, nós estamos atrasado Vocês estão conversando Oi, oi, oi Estou escutando Gente, nós estamos Num seminário Vocês estão conversando Coisas aí entre vocês Vamos seguir aqui Desculpa Desculpa Foi muito bom Desculpa É o moderador Tá bom Tá bom Combinado, Marcelo Beleza Obrigado Bom, pessoal Vamos seguindo agora aqui A programação O professor André Ittima Vai fazer a apresentação Sobre a retrospectiva Dos 10 anos do Propen Ok? O professor André Ittima Oi Pode compartilhar aí E pode começar A sua apresentação Deixa eu ver se já Deu certo o compartilhamento Vocês estão vendo? Toma Tenta compartilhar Fazer a apresentação É Moda apresentação Vê se você consegue Vocês estão me ouvindo normal? Sim E aí Bem, agora Pelo menos eu segui as instruções Da Carolina Coloquei na tela Agora esse modo de apresentação Onde eu vejo? É o PowerPoint Você tem que Você já está no modo de apresentação Aí do seu computador? Eu coloquei A slide atual Ela falou de Aí Pronto Tá Agora sim Tá normal então Agora vocês estão me ouvindo normal Sem problema É isso mesmo? Deixa eu só ver aqui no site Sim Sim Beleza Então posso começar Normal? Pode Pode Então tá Bem Boa tarde a todos A ideia dessa apresentação É justamente Mostrar Basicamente O O histórico do PROPEM Nos últimos 10 anos Ou nos primeiros 10 anos No caso Porque Nós iniciamos As atividades As atividades em 2009 Eu fui coordenador Eu fui coordenador do programa Justamente porque nós tínhamos Uma preocupação Com relação ao tempo de defesa dos alunos E na época O Arlindo era o secretário A Viviana Ela sempre esteve ao nosso lado Sempre esteve ao nosso lado na coordenadoria E posteriormente Eu também tive a colaboração do Breno Mendes Que é Que foi um aluno que orientei até recentemente No caso A ideia foi justamente Fazer esse levantamento Com relação Às questões De tempo Dos alunos Tá E tempo para defesa Que na época Nós estávamos Estávamos relativamente Preocupados Então eu falei Bem Vamos realmente ver Como está Essa distribuição Com relação ao tempo Que esses alunos estão Demorando Para finalizar o trabalho E eu também Tomei como ideia Verificar A questão De alunos Bolsistas E não bolsistas O primeiro trabalho Inclusive Que eu fiz Foi justamente isso Levantar o tempo De defesa dos alunos E se eles tinham bolsa Ou não E esse trabalho inicial Eu apresentei No CBCMAT Que é o Congresso Brasileiro De Engenharia e Ciências Materiais Em 2016 Posteriormente Eu também fiz Um levantamento Com relação À idade Dos alunos Tá E acrescentei Essa ideia De Determinar a idade Dos alunos Bem como a origem Das instituições Que eles fizeram A graduação No caso Instituições privadas Ou públicas E nesse caso Eu fiz uma apresentação No CBCMAT Em 2018 É interessante Que nessa época Ainda não havia Aquela A questão De avaliar Egressos No coleta CAPES Então Consequentemente Eu creio Que foi interessante Ter feito esse trabalho Porque hoje Há uma preocupação Muito grande Da CAPES Em relação Ao que ocorreu Com os egressos E tudo mais Tá E nesse caso Essa é uma apresentação Com determinadas informações Porém Na época Em 2016 Eu fiz um formulário Um formulário Pelo Google Tá E no caso Eu enviei Para os alunos Que tinham terminado O mestrado E desses alunos Hoje nós temos 144 Defesas Até o ano Na verdade Até o ano passado Esse ano Eu não sei Quantas defesas Ocorreram Tá E desses 144 Encaminhamentos Eu tive Até agora 49 respostas Nesses egressos Então Eu creio Que o universo É bem Interessante 34% Embora Esse Esse formulário Google Eu fui Mais abrangente Com relação Às questões Que envolvem O que os alunos Pensavam Com relação Aos orientadores Com relação Às dificuldades Que tiveram Durante o período Da pesquisa Então Eram perguntas Variadas E na verdade Eu extraí Algumas Dessas perguntas Tá Para colocar Nessa apresentação Pois O grande Universo Ou seja Eu extraí As informações Justamente Dos documentos Das matrículas Tá E consequentemente Eu tenho Essas informações De todos Esses 144 Alunos Tá De tal forma Que é uma visão Bem evidente Do que ocorreu Nesse tempo Abrangido por Essa apresentação Tá certo No caso No caso Aqui Seria a primeira Figura Tá Onde nós Temos Até o ano Passado 144 Defesas Onde 101 Foram De homens E 43 De mulheres Tá Dessas 43 13 13 Eram Não Bolsista E 30 Bolsistas Da mesma forma Que os homens Foram 52 Não Bolsista E 49 Bolsistas Ou seja Vocês observam Aqui Que praticamente O número de homens Bolsistas E não Bolsistas São similares Enquanto que Para as mulheres Praticamente 75% Fizeram com Bolsa E 25 Sem Bolsa Então a gente Observa A grande Diferença Que ocorre Com relação As distribuições De bolsa Onde Sempre houve Uma necessidade De atender Mais o público Feminino Em decorrência Até mesmo Da conclusão Que a gente Chega No final Desse trabalho Que é Justamente A dificuldade Ou a falta De oportunidade Para as mulheres Nessas áreas De atuação Tá O outro O próximo A próxima Figura Mostra Justamente As questões Que Em relação Ao gênero Ou seja Ao recebimento Da bolsa Durante o período Da pós-graduação Ou seja 34% Foram Homens Bolsistas 36% Não bolsista 9% Não bolsistas E 21% De mulheres Bolsistas Que fizeram O O A dissertação No caso Justamente Essa distribuição Que houve Com relação Às questões Que envolvem A quantidade Dos 144 Dissertações Onde 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 36% Foram Dissertações Defendidas Por homens Não bolsistas 34% Bolsistas E para as mulheres 21% Bolsistas E 9% Não bolsistas Aqui 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 nós Já vemos A origem Dos alunos Onde No caso Nós temos Aqui 17% De mulheres Vieram Das instituições Privadas 25% 25% Das 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 privadas Pelos homens Ou seja Se vocês analisarem Os pretos Aqui 17 25 12 46 Vai justamente Dar 100% Ou seja 17% Foram Oriundos Mulheres Da Rede Privada 25% Homens Da Rede Privada Ou seja 42% Dos nossos Egressos Foram Das Instituições Privadas Enquanto Que 58% Das Públicas Onde 12% De Mulheres E 46 De Homens Ou seja Uma grande Maioria Dos Egressos Vieram Das Instituições Públicas Eu creio Até Mesmo Que Esse Número Acabou Aumentando Nos Últimos Anos Em virtude De Muitos Alunos Da Engenharia Metalúrgica Do IFES E Mesmo Alunos Da UFES Também Começaram A Entrar No Programa E Nesse Caso Se Nós Considerarmos Em torno De Bolsistas E Não Bolsistas Desses 17% Ou seja Das Mulheres Que Vieram Da Rede Privada 15% Tiveram No Caso As Bolsas E 85% Justamente Da Rede Privada Porque Mulheres Não Bolsistas 15% E Mulheres Bolsistas 85% Ou seja Confirma Justamente Aqueles Primeiros Dados A Respeito De Que As Mulheres Bolsistas São Em Maiores Números Porcentualmente Aos Homens Da Mesma Forma Desses 25% De Homens Que Vieram Da Rede Privada Desses 25% 60% Eram Não Bolsistas E 40% Bolsistas Com Relação As Mulheres Da Rede Pública 40% Não Bolsistas 60% Bolsistas E Homens Da Rede Pública 50% E 50% Ou seja Dos Que vieram Da Rede Pública O Número De Bolsas Foram Iguais Então Isso Aqui É Basicamente Uma Distribuição Que Mostrar Que No Propem Entraram Um Número De 58% De Alunos Da Rede Pública E 42% Das Privadas E a Distribuição De Bolsas É Uma Consequência Aqui No Caso Seria Idade Média Outro Fator Que Procurei Observar É Justamente A Idade Dos Alunos Que Finalizam Finalizaram A Dissertação No Caso Homens Bolsistas A Média Desses Que Finalizaram Era 28,1 Anos Os Não Bolsistas 34 E As Mulheres 25,9 Anos E As Não Bolsistas 27,2 Anos Ou Ou Seja A Média De Idade Das Mulheres A Média De Tempo Que As Mulheres Levaram Para Fazer A Defesa Foi A Média Da Idade Delas Desculpe Era 26,6 Anos Enquanto A Dos Homens A Idade Média Era 31 34 Anos Para Aqueles Não Bolsistas Ou Seja Isso Fica Relativamente Evidente Porque Em geral Os Não Bolsistas São Aqueles Que Já Têm E E Normalmente Aqueles Que Têm E Demoram Mais Tempo Para Voltar As Instituições Voltar Academia Para Fazer O Mestrado Então Também Consistente Essa Informação Onde Demora-se Mais Para Os Homens Voltarem A Academia Para Fazer O Mestrado Enquanto As Mulheres Praticamente A Diferença Já É Menor Enquanto Para Os Homens Chega A Seis Anos As Mulheres Chega A Ser Um Pouquinho Mais De Um Ano E No Caso Fica Bem Claro A Diferença Da Média Onde As Mulheres Que Defenderam 26,6 Anos Contra 31 Dos Homens Que Isso Praticamente Seriam Cinco Anos De Diferença Ou Seja Mulheres Se Tornam Mestres Com Cinco Anos A Menos Que Os Homens A Permanência Média No Programa Que É Justamente A Questão Do Tempo De 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 Meses Que Apareceu Aqui No Trabalho Tá Eu Estou Com Medo De Clicar Aqui Em Cima Nessas Vocês Estão Vendo Também Uma Telinha Azul Aqui The Host Rester Open Break Open Alguma Coisa Assim Ou Não Oi Vocês Estão Ouvindo Marcelo Tá Normal Tá Ok André Tranquilo Tá Então Eu Estou Vocês Vem Essa Tarjinha Azul Aqui Também Ou Não Ou Só Eu Estou Vendo Então Acho Que Vocês Não Estão Vendo Então Está Tudo Normal Para Vocês Então A permanência Aqui Nesse Nesse Gráfico É Justamente O Tempo E Meses Que Os Alunos Demoraram Para Fazer Essa Defesa Os Homens Demoraram Em média 33,9 Meses Tá E As Mulheres 33,1 Ou Seja Também No Caso As Mulheres Demoraram Menos Tempo Para Fazer A Defesa Nesse Caso As Que Demoraram Mais Tempo Foram As Não Bolsistas 36,9 Meses Contra 31,7 Das Bolsistas Enquanto Que Os Homens Os Não Bolsistas 35,4 E Os Bolsistas 32,2 Ou seja Fica Claro Que Os Bolsistas Os Homens Bolsistas Demoraram Em média Três Meses A Menos Do Que Os Não Bolsistas Tá Enquanto Que Nas Mulheres Essa Diferença Foi Em torno De Cinco Meses Isso Foi Justamente Algo Interessante Porque A Ideia Inicial Que Nós Tínhamos Ou Pelo Menos Eu Tinha É Que Os Alunos Que Eram Oriundos Das Empresas Ou seja Aqueles Que Trabalhavam Demoravam Muito Mais Tempo Para Defender E a Dissertação Algo Que Realmente Não Ocorre Porque A Diferença É Apenas Três Meses Então Praticamente Isso É Insignificante Quando Se Pensa No Período Que Foi Do Todo Tempo Que Ocorreu Para Fazer Essa Defesa Então Observe Que Embora Seja Alto Porque O Bom No Caso Seria Uma Média De Trinta Meses Seria O Mais Recomendado Para Que Nós Tivemos O Índice Bom Ou Ótimo Eu Creio Que É Bom Para Trinta Meses Seria Bom Para Em termos De Coleta Capes Porém Nesse Caso Todos Os Homens Bolsistas Não Bolsistas As Mulheres Não Bolsistas Demoraram Muito Mais Do Que Trinta Meses O Interessante Também Nesse Caso É Que Embora Seja Uma Pequena Diferença Se Pensarmos Em termos De Todo Tempo Que Cada Desses Desses Universos Demoraram Para Defender As Mulheres Bolsistas Foram Aquelas Que Demoraram Menos Tempo Ou Seja 31,7 Meses Justamente Contra 32,2 Ou seja Uma Diferença De Cinco Meses Enquanto Que As Mulheres Não Bolsistas Foram Aquelas Que Mais Demoraram As Mulheres Bolsistas Foram As Que Menos Demoraram E As Não Bolsistas Foram As Que Mais Demoraram Embora Na Média Houve Uma Diferença De 33 Meses 1,1 Para Todas As Mulheres 33,9 Para Todos Os Homens Nesse Caso Também Eu Fiz O Levantamento Da Origem Com Relação A Graduação Tá Certo Os Homens Com Origem Da Engenharia Metalúrgica E Materiais Ou Seja Justamente Em Função Dos Alunos Oriundos Do Próprio IFES Esses São Em Média 56% Ou Seja 56% Dos Graduados Fizeram Engenharia Metalúrgica Ou De Materiais Ou Engenharia Metalúrgica E Materiais 16% Mecânica 13% Engenharia Química 6% Vieram De Licenciatura 6% De Tecnólogos E 3% Em Física Então Também É Interessante Nós Observarmos Que A Maioria Dos Nossos Egressos São Engenheiros Metalúrgicos E De Materiais Ou seja É Claro Que Quem Fez Essa Graduação Tem Uma Certa Facilidade Com Acostumados Acostumados Vamos Assim Dizer Com Os Temas Envolvidos No Nosso Programa Com Relação As Disciplinas E Tudo Mais E Depois Os Engenheiros Mecânicos Agora Isso Foi Justamente Um Trabalho Que Eu Tirei Dos Formulários Google Porque Até Agora Essas Informações Como Eu Disse Para Vocês Vieram Justamente Do Levantamento Que Eu Fiz Com Todos Esses 144 Egressos A Partir Da Análise Dos Documentos De Matrícula E Contagem Do Tempo De Cada Um Que Demorou Para Finalizar O Mestrado Então Com Relação Ao Emprego Após O Tempo De Obtenção Do Título De Mestre Após Eles Tornarem Mestre 29% Não Permaneceu No Mesmo Emprego E 71% Permaneceu Ou Seja É Algo Relativamente Esperado Porque Como A Maioria Dos Alunos Que Fizeram Mestrado Já Estavam Trabalhando É Quase Que Uma Consequência Observar Que Eles Continuavam No Emprego No Entanto 27% Tiveram Aqui já é com relação A promoção No Trabalho Tá Desculpe 27% Obtiveram Promoção No Trabalho Contra 73% Desculpe Aqui 20% Respostas Egressos Deixa eu ver Do Mestre Obtiveram Promoção No Trabalho Ou seja 73% Obtiveram Promoção No Trabalho Por Algum Eu creio Que justamente Perda Titulação E 27% Não Ou seja Uma Grande A grande Maioria Dos alunos Que obtiveram Título De mestre Tiveram Um upgrade Em termos Profissionais Em decorrência Do título Isso é um resultado Muito interessante Que mostra A importância De se fazer Um mestrado Posterior A graduação E finalmente Nós temos Com relação As publicações Que isso Eu fiz um levantamento Até 2016 Que foi justamente A minha primeira apresentação No CDCMAT Onde Até então Nós tínhamos A publicação De 40 periódicos Publicações De 40 artigos Em periódicos Que eu Classifico Assim Como Aqueles A serem Considerados Como A1 A2 B1 Então Basicamente Esses Artigos Foram Publicados Nesses periódicos E entre 2001 A 2016 Nós tivemos 40 publicações Nos periódicos 205 Em congressos Enquanto Que tivemos 92 dissertações Nesse período Ou seja Em 6 anos Nós tivemos Uma média De 15 Um pouquinho Mais de 15 Dissertações Por ano De 2001 Desculpe 2011 A 2016 Porque O programa Começou em 2019 Justamente Começaram as defesas Em 2011 E considerando E considerando Por exemplo 25 Artigos 25 artigos Artigos Em congresso E aqui Foram 20 Ou seja Eu creio Que nós Intensificamos A publicação Em periódicos E não Tanto Em congressos E as dissertações 21 21 21 21 21 Em congressos Realmente Houve uma tendência De queda Justamente Pela dificuldade Talvez De participar Desses congressos Que basicamente É o da ABM Do CBCMAT Então Sempre existe Uma dificuldade De conseguir Auxílio financeiro E as dissertações Mantiveram O padrão 16 dissertações No ano De 2019 Até foi maior Do que Nos anos Anteriores E finalmente Em 2020 Embora Com toda A pandemia Nós não Tivemos Problemas Com relação Aos artigos Publicados Tivemos 18 publicados Já congressos Claro Não tivemos Congressos No ano Passado E consequentemente Não temos Publicações Em congressos E o número De dissertações É evidente Que caiu Para oito Mas de uma Forma geral Nós podemos Avaliar Que nossa Participação Em termos De gerais Mostra uma Grande evolução Em termos De publicação E de certa Forma Podemos Dizer Até que Não fomos Afetados Pela pandemia Em termos De publicação Em periódicos Por isso Que às vezes Eu acho Que a questão Da pandemia Não deve ser Utilizada Como justificativa Para não Fazer o exame De qualificação Ou qualquer outra Coisa Porque realmente De uma forma Geral Nós estamos Tentando Manter os nossos Níveis de trabalho Nossos níveis De publicação E finalmente Em termos De conclusão Podemos dizer Que os egressos Da rede pública São em maior Quantidade Como eu já disse Os bolsistas Os homens Bolsistas São em menor Quantidade 46% Enquanto para as mulheres Há uma inversão Onde 74% Das mulheres Que defenderam Eram bolsistas O tempo Médio da defesa É menor Para as mulheres Considerando apenas O tempo Para a defesa É maior Para alunas Não bolsistas E é menor Para alunas Bolsistas É engraçado Essa questão As alunas Bolsistas Demoraram menos tempo Para efetuar A dissertação Enquanto as não Bolsistas Mais tempo Com relação As bolsas As bolsistas Da particular Demoram mais Para defender E os não Bolsistas Da pública Demoram mais Para defender É engraçado isso Que as bolsistas Que demoram mais São da particular E as Da pública São as não Bolsistas Então tem algumas Coisas que Ficam difícil Nós caracterizarmos Como uma conclusão Porque as respostas São diferentes Em termos De homem Mulher Bolsista E não Bolsista Então quer dizer São dados Que posteriormente A gente pode até Fazer uma avaliação Melhor Com relação A idade Alunos e alunas Da particular Têm idade maior Isso é algo Também Bem óbvio Porque em geral Os alunos Das particulares São aqueles Que muitas vezes Só começam A fazer Uma graduação Depois de terem Um emprego Então foi bem Coerente Essa resposta Que nós tivemos Com o levantamento Das informações Dos documentos Documentais Dos alunos O título de mestre É reconhecido Pelas empresas Em geral Os regressos São promovidos E continuam No emprego A dificuldade Da mulher Em conseguir emprego Obriga a utilizar A bolsa Para finalizar O mestrado Quer dizer Fica latente A questão De que Mais mulheres 75% Das mulheres Que defenderam O trabalho Que fizeram A dissertação Era um bolsista Enquanto que Para homens Praticamente Ficou 50 por 50 E no caso Justamente Com relação As bolsas Nós Em 2017 Nós tínhamos 17 bolsistas Entre CAPES FAPES E aí começou A haver uma diminuição Do número De bolsas Justamente porque A CAPES Mudou Os padrões E no caso Praticamente Nós só temos Bolsas da FAPES Eu creio Eu creio Que hoje Devemos Ter três Bolsistas Eu creio Aí realmente Alguém pode Dar até uma Informação melhor Se é muito Maior do que isso Mas eu acho Que deve ser Em torno De três Ou quatro E em função Disso Nós mudamos O processo Seletivo Justamente Para atender Alunos Que não Necessitam De bolsa Porque realmente É difícil Consegui-las E daí A questão Foi a mudança Dos candidatos Para termos Candidatos Principalmente Das empresas Basicamente Essa era a ideia Dessa apresentação Qualquer dúvida Estou aqui Para respondê-la Tá bom? Grato Obrigado E até mais Obrigado André No site Aqui Não teve Nenhuma Pergunta Para você Com relação A isso aí As pessoas Não se interessam Muito por isso Agora Eu não fiquei surpreso Que as alunas Bolsistas Realmente Defendem Com menos tempo É porque As não Bolsistas Eu entendo Que é óbvio Que elas demoram Mais tempo Para mim Isso não foi surpresa Não Entendeu? Mas Foi muito boa Legal essas conclusões As suas São dados Como eu falei É uma questão Que Contra Números Não temos Argumentos Isso aí Só foi o resultado Do levantamento Que de certa forma Ocorreu Com relação A essas informações Obtidas Nos documentos O Estefano Levantou a mão aí Fala aí Estefano Então Boa tarde Boa tarde a todos Primeiro Parabenizar aí O André Pela apresentação André Muito obrigado Pelas informações Passadas Espero que o pessoal Continue com isso É não Isso aí Contribui Sem dúvida E continue Fazendo esses levantamentos Nos próximos anos Exato Sem dúvida nenhuma Eu acho que Contribui demais Né Essas Essas informações Né No nosso Programa Né Para a gente saber Como é que ele está Né Não estou conseguindo Abrir minha câmera Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que ele está Vendo Ah bom Depois de outra hora Eu olho isso Mas enfim É Mas o que eu ia falar É o seguinte Normalmente As mulheres Elas são mais Dedicadas Que os homens Elas são Como é que fala Elas costumam Seguir mais Os horários Elas são mais Como é que eu diria Elas Elas trabalham De forma mais Organizada Pelo menos É nisso Essa é a experiência Que eu tenho Todas as mulheres Que eu, por exemplo Orientei Sempre Consegui defender Mais rápido São mais dedicadas E mais organizadas Essas duas palavras Isso aí Às vezes Quando elas passam Por algum processo De, por exemplo Igual gravidez Alguma coisa nesse sentido Aí sim Que tem atrasos Mas eu acho Que a estatística Está totalmente correta Eu acho que é isso aí mesmo Mas eu acho Que tem que continuar Fazendo esses levantamentos Porque Ajuda a gente Criar Diretrizes Para o programa Para melhorar E hoje também Há uma preocupação Da CAPES Com relação Ao coleta Hoje eles estão Pedindo muito Sobre informações Degressos Sim, claro É porque a gente Tem que comprovar Que realmente Nós estamos Formando Um profissional Que está atendendo Na sociedade Que é o principal Objetivo Dos programas Estamos acompanhando Também Estamos acompanhando Isso Porque não adianta A gente formar Um batalhão de gente Mas depois Essas pessoas Não vão estar Trabalhando Perfeito Parabéns André Muito bom Obrigado A gente tem agora Um intervalo De meia hora Se vocês quiserem Debater mais um pouquinho Existe A próxima programação Agora É para Deixa eu ver Aqui As 16 horas Que é o Rodolfo Por que você não adianta Já essas apresentações Talvez Não Mas aí Não dá para adiantar Já está na programação O cara só vai entrar O Rodolfo Porque o Rodolfo Já está fazendo os testes Ele fez os testes Por isso que eu estou falando Ele estava presente Mas o negócio é o público Que se programou Para assistir Falar nisso Quantas pessoas Estão assistindo São poucas Estou achando Não são Espera aí Cinco só Dá para você ver Não Não dá para ver Só o efeito É só o pessoal Da organização Consegue ver 10 e 14 Você só está vendo Que está no Zoom André Ah tá Então tem quantos Que você falou O Paulo que falou Parece Não Só a Carolina Vai poder falar para a gente A quantidade Porque é da organização É Isso é importante Para ver até que ponto Porque hoje Está tendo Sindifer Que é da Um seminário De corrazão E outras atividades Está tendo Semana de inovação Tecnológica Em vários lugares Eu cheguei a ver ali Que eram 14 pessoas André Agora que saiu Por causa do intervalo Mas de qualquer forma Eu acho que coincidiu Com várias outras atividades No mesmo dia Ou nessa mesma semana Eu creio que está sendo Uma geral Essa semana De inovação Tecnológica Até na Praça do Papa Também Parece que está tendo Alguma coisa assim Então Eu acho que deve ter Diminuído bastante A participação Até mesmo Os professores Do programa Ou até os alunos Deveriam estar participando Eu acho que Parece que não Atinge muito A nossa própria comunidade É uma pena Mas André Muitas pessoas Participam através Lá do Do outro link Entendeu? É, então Entendeu? O Zoom Só nós aqui Pelo Zoom O pessoal está participando lá Porque a gente não vê Essas pessoas Ah, é Porque tem outras reuniões Concomitantes, né? Não, não Essa reuniência Mesmo agora Ela está aparecendo Lá no tal do site Congresso e Mi E é lá Os alunos Muitas pessoas estão assistindo Aí lá Eles só assistem Entendeu? Eles não conseguem interagir Igual aqui Não, eles interagem Pelo chat Pelo chat Só pelo chat, é Mas a gente também Não consegue ver Quantos que estão lá Isso aí a gente não sabe Não tem Pelo menos eu não tenho, né? Mas vamos tomar, então Vamos respeitar o intervalo, né? Vamos tomar um café Uma água E aí a gente volta Às 16 horas Tudo bem É melhor, né? Porque aí As pessoas se programaram Tudo bem Porque tem outras apresentações Aposteriori, né? Tem Tem uma sequência Vai até Deixa eu ver aqui Às 16 horas Marcelo Tem a reunião do NEO Entendeu? Eu acho que você vai ter que continuar aqui, né? Mas eu vou lá Ficar na reunião do NEO Não, mas vai até às 17h30 Ah, entendi Você estava na 17h30 NEO é o quê? Núcleo do quê? É o núcleo Daqui a mesa Núcleo É o que? O grilo lá É o coordenador Núcleo de evolução Evolução tecnológica Não sei o que, não É o núcleo que nós criamos Dentro do Campus Vitória Entendeu? Para discutir as questões De projetos tecnológicos Que envolvam, de fato A indústria, né? Foi para isso que ele foi criado O NEO O André A gente criou Porque a gente queria Tirar um pouco Essa parte Que tem a parte de educação Que é muito importante também Mas a gente quer discutir Debater coisas Que tenham a ver Com a engenharia Com a tecnologia Bem focado nisso Entendeu? É para isso que criou o NEO É isso que... A sigla, às vezes, a gente nem sabe Isso acontece com outras siglas Que tem no Campus Ele é novo, né? A gente ainda não fixou na mente ainda Nem o Marcelo sabe É É núcleo de evolução tecnológica Acho que é Então é NET Não, é É núcleo... Bom, gente, olha aí, ó A Carolina aí já está Colocando aqui, ó A continuidade, né? Carolina, ela... A Carolina é que sabe A quantidade de pessoas Que estão assistindo lá Núcleo de evolução E otimização tecnológica É isso Aí, viu? NEOT Então é NEOT Então é NEOT Não, é NEO É, fica o NEO Mas é porque essas siglas Já tem várias por aí E aí fica procurando Uma diferente Aí no final ficou NEO Isso aí, isso aí Tudo bem Então tá bom Então eu vou Também sair aqui Vou dar uma apagadinha Vou dar um mute, né? Vou ficar aberto Mas eu vou Só desligar Só vou Tirar o vídeo Tira o vídeo E o mute, né? O mute, tá Tá Oi, alguém tá me escutando? Eu preciso fazer alguma coisa Pra tirar a minha apresentação? Eu acho que a sua apresentação Já tá fora, não, André? Já tá? É, não sei É, porque tá aparecendo outra na tela Então tá normal, né? Se tá aparecendo outra Ótimo É só sair Clicar no leave Ou sair Mas aí eu saio da reunião, né? Ou não? Isso Deixa eu clicar no leave Não, não, tudo bem Mas eu só quero tirar Só tirar a apresentação Já saiu e tal Normal, né? Então tudo bem Normal, né? Eu sou a criança Essa tonalha E aí Eu vou sempre Já tá people Falando Eu fico Can Eu acho que a gente E hoje Eu quero Eu vou Legenda Adriana Zanotto 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 E da direita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto